DJ Ronald Roots Um show em pedras O Ronald Roots O Ronald Roots DJ da sequência que é um verdadeiro show Você é meu guia e minha entrega Você está no coração Deu tudo que eu faço Esse é mais um sucesso Que toca na sequência do DJ Ronald Roots Um show em pedras Ronald, detonando os melhores regs no momento Esse é mais um sucesso Que toca na sequência do DJ Ronald Roots Um show em pedras DJ Ronald Roots Um show em pedras O Ronald Roots O Ronald Roots O DJ da sequência que é um verdadeiro show Oh, John You are my guidance and my deliverance You're in deep breath by taking everything I make Oh, John Esse é mais um sucesso Que toca na sequência do DJ Ronald Roots Um show em pedras Oh, John I can't go on Without you In my life In every step I make I know I'm alright Oh, John You need everything Ronald Detonando os melhores regs do momento Jaja is my inspiration I trust in him no other one Yeah Jaja is my inspiration Esse é mais um sucesso Que toca na sequência do DJ Ronald Roots Um show em pedras Jaja is my inspiration I'm trusting in no other one No, no, no Jaja is my inspiration I'm trusting in no other one